Fala turma, beleza? Beleza, mais um vídeo no canal para falar sobre cinema, hoje nós estamos no carro porque às vezes é o que dá para fazer, a gente tem que arrumar um tempinho aí entre trabalho e tudo para fazer vídeo, então às vezes tem que fazer no carro mesmo. Hoje nós vamos falar de um filme, primeiro lembrar que eu não sou crítico de cinema, portanto se você discordar da minha opinião, você pode deixar os seus comentários, pode deixar também as suas ideias sobre esse filme. Nós vamos falar de um filme chamado A Forma da Água, eu acho que esse é o nome em português, The Shape of Water em inglês, no nome original, eu assisti esse filme esse final de semana, esse filme estava já em cartaz nos Estados Unidos desde o meio de dezembro, na verdade eu acho que do mesmo final de semana do Star Wars, e aí eu fiquei de assistir esse filme, eu fui assistir Star Wars, aí veio Natal, Ano Novo e acabou ficando para depois, eu fui assistir esse filme só agora, porém esse filme estreia no Brasil no primeiro final de semana de fevereiro, então daqui duas semanas esse filme vai estrear aí no Brasil. O filme é dirigido pelo Guilherme Del Toro, que é um dos meus diretores prediletes, ele é o diretor do Labirinto do Fauno, dentre outros filmes que eu gosto bastante, ele é um diretor que mexe muito com essa questão de fantasia, ao mesmo tempo de ter uma história bonita, emocionante junto, então eu fico aí até a dica do Labirinto do Fauno, se você não assistiu, assista, e é estrelado pela Sally Hawkins, pelo Michael Shannon e pelo Richard Jenkins, que são três bons atores, dois bons atores e a atriz principal, que eu nunca tinha reparado muito nela, e realmente gostei muito da atuação dela, mas vou falar também. Do que se trata esse filme? Lembrando que aqui é sem spoiler, pode ficar tranquilo, não vou dar spoiler nenhum. O filme conta a história, o filme te leva para a década de 1960, um período onde os Estados Unidos e a Rússia estão abertamente naquela Guerra Fria, e os Estados Unidos encontram e capturam uma criatura aquática, isso não é spoiler nenhum, está no pôster do filme, está na sinopse do filme, uma criatura sensacional, aquática, que vive no oceano, e traz essa criatura para estudos em um prédio do governo federal, o sol vai começar a pegar na minha cara aqui, um prédio do governo federal, e aí tenta fazer pesquisas com aquela criatura, para estudar a criatura, mas da pior forma que a gente possa imaginar. Eles totalmente torturam a criatura para tentar achar respostas, e não conseguem se comunicar com essa criatura. E aí que aparece a personagem da Sally Hawkins, que ela é uma faxineira, trabalha numa empresa de limpeza daquele prédio, e ela acaba entrando lá na sala onde a criatura está presa, e começa uma relação com essa criatura, ela consegue se comunicar com essa criatura. E o mais interessante é que a personagem da Sally Hawkins é muda, então ela não consegue falar, porém ela consegue se comunicar com essa criatura, e aí é onde começa essa relação. E aí daí pra frente eu não falo mais nada sobre a história, porque senão eu vou dar spoiler, e o spoiler não é legal, eu odeio spoiler. O filme é, pra mim, sem dúvida nenhuma, um dos melhores filmes de 2017. E 17, eu sei que o filme vai estrear no Brasil em 2018, mas o filme estreou aqui em 2017 ainda, tanto que ele vai entrar na corrida do Oscar desse ano, para os melhores de 2017. Então o filme de 2017, sem dúvida nenhuma, um dos melhores filmes do ano. Eu fui muito surpreso, porque quando eu li a sinopse, eu esperava uma coisa bem ficção científica, fantasia, por essa criatura ser uma criatura de fantasia. E existe esse lado da fantasia do filme, de ser uma criatura que não existe, sabe? Mas o Guilherme Del Toro, mais uma vez, ele conta uma história, um drama muito bem contado, uma história muito sensível, essa relação que é desenvolvida entre essa faxineira muda, que é uma mulher que você se importa muito com ela, da forma com que o filme mostra a vida dela, é uma pessoa que vive, é uma pessoa solitária, ela tem lá um amigo, né? Que é o personagem do Richard Jenkins, que é o vizinho dela, eles são muito próximos, porque são duas pessoas solitárias, que vivem nos seus apartamentos sozinhos, e eles acabam sendo amigos, né? É o único amigo que ela tem, se bem que depois também tem a outra faxineira lá, que é a amiga dela também, mas ela é uma pessoa que vive muito sozinha, é uma pessoa muito carente, é uma pessoa que não tem ninguém, e aí ela desenvolve essa relação no filme, e passo a passo ela vai desenvolvendo essa relação com essa criatura aquática, e assim, eu não quero dar isso para, mas é uma das coisas mais bonitas que eu vi no cinema de 2017. Eu quero dar um destaque para o personagem do Michael Shannon, o Michael Shannon é um dos atores que eu mais gosto também, e ele faz vilões muito bom, ele já foi indicado ao Oscar, já foi indicado ao Globo de Ouro, e o personagem dele, que é o vilão, que é o cara do governo americano, ele é um cara que você se sente assim, enojado por ele, sabe? Ele é o típico homem racista, machista, lá da década de 1960, uma pessoa assim que, você consegue sentir nojo dele, sabe? A interpretação dele do personagem é uma coisa sensacional. A grande pergunta que eu sempre tento responder nos meus vídeos de cinema é, você vai se divertir, vai se emocionar? Vai. Você vai se divertir, você vai ficar preso no filme o tempo inteiro, e é um filme para você, os homens, que às vezes as mulheres, as noivas, as namoradas, as esposas, querem assistir um filme de romance, e o cara não gosta muito, esse é o filme para levar a sua mulher, esse é o filme para levar a sua namorada no cinema, porque ele tem todos os ingredientes de que uma mulher, o típico que a mulher gosta num filme, então toda essa relação, dessa personagem muda, com essa criatura, essa, sabe? Uma coisa que as mulheres normalmente gostam no filme, e tem uma coisa que os homens também gostam, sabe? É um filme que vai segurar os caras também lá, falando, nossa, que história legal, você quer saber o que vai acontecer, você quer saber o que vai acontecer, não é um filme que, mesmo num, tem um momento do filme que o filme se torna assim um drama, mas um drama mesmo, sabe? De mostrar a situação daquela personagem, da relação com, com essa criatura, que chega um ponto que os caras falam, não, nós vamos ter que matar essa criatura para dissecar, para entender como é que ela funciona por dentro, e, sabe, você se importa demais com isso, você realmente fica preso naquela situação e fala, meu Deus, né, como é que, como é que pode? Então, assim, é um filme para, não é um filme para criança, não é um filme legal, se você tiver criança para levar, porque é um filme que tem cena de sexo, então não é um filme para criança, é um filme para um público bem mais adulto, apesar de ser um filme, assim, uma parte fantasia, para os brasileiros existe uma coisa muito bacana, o filme presta uma homenagem muito legal para a Carmen Miranda, né, parece lá um momento onde a Carmen Miranda está cantando no filme, que é muito legal, gostei muito dessa, dessa homenagem aí, e de uma forma geral, eu achei a forma da água, acho que esse é o título em português, The Shape of Water, Forma da Água, como eu disse anteriormente, um dos grandes filmes de 2017, vale muito a pena assistir, eu recomendo assim, totalmente, eu vou dar uma nota, nove e meio para o filme, porque, só não vou dar dez, porque para mim, para dar dez para um filme, tem que ser assim, sensacional, espetacular, e não que esse filme não seja sensacional, mas acho que faltou um pouquinho só para dar nota dez, mesmo assim, o filme é maravilhoso, espetacular, vai assistir, que vale a pena, certo? se você já sabe, gostou desse vídeo, dá um joinha, um dedinho para cima, se inscreve no canal, valeu!